O que é a Baixada Santista? É fundamental que haja naturalmente um entrosamento de maior proximidade entre os governos municipais, o governo do estado de São Paulo, junto com o governo federal. Nós estabelecemos ao longo desses últimos anos uma relação entre o governador Geraldo Alckmin e todas as prefeituras da Baixada Santista, sem distinção de opção partidária, uma relação extremamente positiva de debater as prioridades da Baixada diante dos seus gargalos, diante das suas dificuldades, para que a gente pudesse apresentar um conjunto de metas para que essas metas sejam naturalmente executadas segundo as demandas da região metropolitana da Baixada Santista. O fato de nós termos um candidato à presidência da República com chances reais de ser eleito, isso significa uma possibilidade muito próxima de estabelecermos essa relação que tivemos com o governo do estado de São Paulo e também com o presidente da República, Aécio Neves. Portanto, diante desta oportunidade, vale a pena nós pensarmos o futuro dessa região com muita grandiosidade, porque certamente a vitória do Aécio fará com que a gente faça esse entrosamento, portanto, de parceria com os prefeitos dessa rica região.